Meu nome é Cristiane e estou atuando como coordenadora pedagógica da Escola Municipal Julia Lopes de Almeida na primeira crise. Segundo a obra A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Com base nisso, meu trabalho como coordenadora pedagógica é buscar valorizar as habilidades que os presentes já trazem, pois entendo que todos já possuem um conhecimento prévio, mesmo ainda sem conhecer a palavra escrita. E aproveitar a leitura do mundo de cada um para o cumprimento dos nossos fazeres pedagógicos. Ter esperança do verbo esperançar é se levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com outros e fazer de outro modo. Aqui no ADE Rubem Braga, olhamos para as crianças com esperança, construímos coletivamente a ideia de educação com esperança, do verbo esperançar, acreditando que é possível olhar para cada criança e ver como cada uma delas são potentes. Paulo Freire já dizia que tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Precisamos ter esperança do verbo esperançar. Esse ano, diante de tantas adversidades, decidimos esperançar. Decidimos ter esperança do verbo esperançar. Nos levantamos, nos unimos e estamos construindo. Nosso projeto anual, que é esperançar, olha para a criança como autora, como protagonista da sua história. Paulo Freire já dizia que ensinar não é transmitir conhecimento, é dar possibilidades para a sua própria produção e criação. Então, aqui no ADE Rubem Braga, estamos dando espaço para que a criança possa brincar, possa criar, possa produzir, possa ter todos os seus direitos de aprendizagem respeitados. Por isso, esperançar para que essa criança possa ser vista, ouvida e seja protagonista dessa linda história. A educação pública precisa ser para todos e de qualidade. Pensando na qualidade, estamos construindo uma nova prática, criando espaços em que as crianças podem experimentar, em que as crianças podem levantar hipóteses, elas podem observar fenômenos, criar experiências, brincar, brincar de faz de conta, brincar de inventar, de ressignificar objetos, momentos e experiências. Dessa maneira, podemos entender, como dizia o Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Por isso, acreditamos e investimos na educação das crianças pequenas, criando possibilidades e oportunidades. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nona semana de alfabetização de 2021. Eu sou o professor Douglas Alvaro Sado e atuo na Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SME. Olá, eu sou a professora Luísa Mandela e atuo na Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, também na SME. Apresentando esse evento, junto com a gente, estão os intérpretes de Libras, Laura Jane e Maria José Amaral. Essa transmissão está sendo feita pelo canal do professor, no aplicativo Rio Educa em Casa e pelo canal da Multirio no YouTube. E todos os encontros da semana vão ficar disponíveis lá no canal da Multirio, ok? Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Basta um clique e marque o sininho de notificações para você saber das novidades da produção da Multirio. Outra dica importante é com relação ao certificado de participação da semana. Para recebê-lo, você vai precisar preencher o formulário de avaliação que está no portal da Escola de Formação Paulo Freire, ok? O endereço é epf.rio.br. Colocaremos no chat o link para facilitar o seu acesso também. Ah, você mesmo poderá imprimir o certificado, ok? Ele vai ficar disponível entre os dias 1º de novembro e 20 de dezembro no portal da EPF. Não deixe de avaliar a Semana de Alfa. Suas observações vão nos ajudar a elaborar outras ações de formação que vão turbinar o seu trabalho. Isso mesmo, Luísa. Organizada pela Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, a nona semana de alfabetização 2021 homenageia o centenário de Paulo Freire com o tema Diálogos com Paulo Freire, escrevendo histórias alfabetizadoras. Hoje, vamos abordar as práticas e reflexões com Paulo Freire e a educação de jovens e adultos. Afinal, Freire iniciou sua trajetória como professor na EJA e sempre defendeu que o ato de educar é um ato político. Para ele, a educação de jovens e adultos deve garantir o acesso aos saberes em suas diferentes linguagens, além de possibilitar o envolvimento dos alunos nas práticas escolares, que devem estar intimamente articuladas com suas necessidades, expectativas e trajetórias de vida. Por isso, a gente repete aqui uma linda frase de Freire, com a qual eu tenho certeza de que muitos educadores se identificam. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E embalados por esse conceito de amorosidade, que vamos apresentar agora os nossos convidados da mesa de hoje. A Ana Paula Simões é professora do PEJA, blocos 1 e 2, graduada em Pedagogia e Artes Visuais. Ela é mestre em Educação e especializada em Supervisão Escolar e Psicopedagogia. E está fazendo um doutorado em Educação pela UERJ, na linha de pesquisa Currículo, Sujeitos, Conhecimentos e Cultura. A Amanda Rosa é professora e atua no CREJA, Centro Municipal de Referência de EJA. É licenciada em Pedagogia e tem MBA em Recursos Humanos pela Universidade Veiga de Almeida. E por fim, o Diego Leonardo, que é professor e acompanhante da EJA na Gerência de Educação da 10ª CRE. Formado em Pedagogia, está cursando Especialização Lato Senso em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Cândido Mendes. Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos. Olá! Nossos convidados vão conversar conosco sobre como suas práticas e experiências podem contribuir para a reflexão do professor que atua nessa modalidade, pois sabemos que os processos educativos vivenciados na EJA passam pela faceta social e se relacionam com o seu tempo, sua história e espaço. Acreditamos que, ao estar na EJA, o aluno deseja mais que a certificação ou o diploma. Ele deseja experienciar e vivenciar práticas que contribuam para a sua formação crítica e social e para o seu processo de conscientização, de libertação e de conhecimento. Sendo assim, a gente passa agora a palavra para os nossos palestrantes, que combinaram de fazer uma apresentação conjunta, não é mesmo? Então, quem começa falando? Eu começo falando. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer um trecho de um dos autores que falam sobre a educação de jovens e adultos e que trazem um pouco dessa perspectiva do que seria essa modalidade de ensino para a gente começar a caminhar e a delinear os pontos que a gente pensou para fazer essa nossa roda de conversa. Então, eu peço licença a vocês para fazer a leitura. A educação pública tende a configurar-se cada vez mais como um projeto de educação popular dos adolescentes, jovens e adultos jogados à margem. Daí podemos tirar uma conclusão. A EJA continua tendo sentido enquanto política afirmativa desse coletivo cada vez mais segregado e enquanto tempo de conhecimentos que garanta a eles o direito a entenderem-se. Não poderá ser diluído em políticas generalistas de inclusão pelo letramento nem pela correção ou suplência de percursos escolares. Em tempos em que essa configuração social dos trabalhadores empobrecidos ou sem trabalho, em lugar de se diluir, está se demarcando cada vez mais com mais força, os projetos de direito ao conhecimento tendem a se assumir como uma política afirmativa, com uma marca e direção específicas, que como trabalhadores entendam que são vítimas da polarização de classes nas cidades e nos campos, segregados de um projeto nacional de integração, de participação no trabalho, na riqueza, na terra, na moradia, na cultura e no conhecimento. Esse trecho que eu trouxe para a gente conversar hoje é do Passageiros da Noite, do Trabalho para a Gareja, Itinerários pelo Direito a Uma Vida Justa, do querido Miguel Arroio, que é um dos autores que a gente traz dentro dos nossos escopos de educação de jovens e adultos. E eu acho que para a gente começar a pensar e conversar sobre isso, eu, a Ana Paula e a Amanda preparamos três pontos que são importantes da gente trazer. E aí eu queria passar a palavra para a Ana Paula para ela falar sobre esses pontos. Pensando nesses itinerários da EJA, trazidos pelo Diego, nós trazemos para a nossa conversa três elementos que permeiam a nossa ação docente para nós pensarmos a significação. Seria o conhecimento, o currículo e a prática alfabetizadora a partir da perspectiva de currículo. Por que nós escolhemos esses três elementos e não outros? Nós vivemos num momento de implementação de BNCC, reformas de currículo, discussões sobre projetos de educação. Então, eu creio que esses serem pontos, esses são pontos necessários para que a gente pense a nossa ação docente. Quando a gente fala de currículo para a EJA, de conhecimento para a EJA, a gente não fala de qualquer conhecimento, a gente não fala de qualquer currículo ou de qualquer prática. Esses pontos, esses três elementos, o currículo, o conhecimento e a prática, eles nos possibilitam pensar a participação ativa dos alunos, trazendo sua história de vida, o sentido de educação e a potência da prática docente para a construção da noção da escola como um local, não somente de mera transmissão, de saber. Quando trazemos o sentido de conhecimento colocados por Freire, como objeto, como inocente, aumentamos pensar sobre o conhecimento que perpassa pela vida dos nossos alunos, pelas nossas conversas, pelas nossas trocas entre pares, sobre fazê-los sentir pertencente ao espaço escolar, a partir da valorização do seu conhecimento de mundo e de suas histórias. Uma das primícias da EJA é não ter nenhum aluno a menos. Então, desenvolver esse sentimento de pertencimento, ele se faz super necessário. Normalmente, quando nós recebemos os nossos alunos da EJA, nós recebemos alunos muitas vezes inseguros quanto ao seu saber. e estimulá-los a compartilhar suas histórias, a dizer que o seu conhecimento tem valor e que ele se localiza também historicamente dentro daquele conteúdo construído lá na grade curricular, isso faz, além de dar uma autoestima, faz com que eles se sintam pertencente ao espaço escolar. Eu percebo que esse é um dos pontos de afastamento dos alunos, quando eles não se sentem acolhidos. Muitas das vezes, quando a gente percebe que o aluno chega na escola, eu já tive aluno esse ano, que chegou a chorar. A gente, numa aula, não, vamos falar, cada um falando um pouquinho, vamos ler um trechinho, que eu sempre estimulo meus alunos a ler e não sabe ler palavras, vamos ler a imagem. O mundo está aí cheio de imagens e essas imagens falam algo. E a minha aluna falou que era super difícil para ela e chorou. Eu falei, não, então nós vamos fazer juntos. E ali a gente sentou, eu fui mostrando para ela os caminhos e a gente foi trocando. e ela foi percebendo que ela também tinha esse conhecimento. Então, creio que esse é um dos pontos principais para a gente poder trabalhar na EJA referente ao conhecimento, tá? Estimular-nos a dialogar sobre as suas experiências e saberes, assim como relacioná-los com o conhecimento construído socialmente. E dar segurança para intervir sobre o mundo e participar da aula. Assim, propor rodas de conversa, produções coletivas e de resgate de memória e fazer com que a sua relação com o conhecimento formal ajudará a contextualizar esse conhecimento produzido na sala de aula. Lembro que meus alunos chegaram tímidos com a noção de que não sabiam nada e agora muitos se sentem orgulhosos e são multiplicadores na sala de aula junto aos alunos que vão se chegando. Então, acho que esse é um dos pontos sobre o conhecimento que nós devemos destacar. Aí a Amanda traz algumas experiências na sala de aula que ela já trabalhou para a gente poder corroborar com essa questão do conhecimento. compartilhando com o que a Ana Paula trouxe é fundamental que todo conhecimento que o estudante traz seja do trabalho, do cotidiano, da cultura eles precisam ser levados em consideração como parte do processo educativo. Normalmente, como ela falou eles chegam falando que não sabem nada que não conhecem e conforme vão acontecendo os diálogos durante as aulas que isso é uma prática diária as rodas de conversa eles vão percebendo que são produtores de saberes se conscientizam desse saber que ele carrega com ele. Eu trago uma experiência de uma aula conversávamos sobre uma notícia que um dos estudantes haviam trazido e sobre desmatamento conversávamos sobre as consequências desse desmatamento para a população e um deles levantou e começou a contar como acontecia com os pequenos produtores agrícolas ele começou a contar todo o processo de produção de plantação do milho as partes lá de espera da terra depois de uma determinada tempo de plantação e aí teria que fazer esse descanso da terra e ele falava que muitas vezes outras pessoas não esperavam esse descanso mas fazia queimadas e a gente foi conversando muito ali teve um aluno que percebeu esse saber desse colega e falou mas você falou que não sabia nada e agora está dando uma aula sobre plantação então assim a gente tem essa tem que precisa trazer o estudante para esse mundo de que ele sabe sim para essa noção para essa percepção de que ele carrega muito conhecimento com ele sempre procuro deixar claro que eu não sei nada eu não sei tudo na verdade que eu não tenho todo conhecimento que aquilo que eles me perguntarem e eu não souber eu vou buscar para passar para eles que aí eu trago a resposta pesquisando e isso faz com que eles se sintam mais à vontade mais confiantes de que nem o professor sabe tudo então eu também não tenho obrigação de saber tudo e eu vou construir o meu conhecimento aqui junto isso me faz lembrar do círculo de cultura sistematizado por Freire eles são fundamentais porque possibilitam o diálogo e a problematização consequentemente ele proporciona ampliação da consciência crítica à medida em que todos podem pensar e se expressar nível de igualdade horizontalmente promovendo e ampliando o conhecimento dos seus sujeitos envolvidos eu acho interessante a gente pegar essa questão tanto eu quanto a Amanda quanto a Ana Paula somos professores regentes de EJA e de turmas que estão no processo daquilo que a gente nomeia como processo de alfabetização quando a gente pega um dos livrinhos de Paulo Freire que era uma palestra que se tornou na realidade um livro que é a importância do ato de ler ele fala sobre a alfabetização como ato criador e eu acho que é muito 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 importante que o professor se sinta esse criador junto com os seus alunos nesse processo de dialogia de conversar sobre o que é conhecimento eles têm essa visão dentro de um cenário que foi feito em uma educação bancária na qual eles acreditam que se eles não passam pelo processo de escolarização eles não têm ainda as concepções de conhecimento então todas as vezes que a gente se coloca diante de um aluno ou diante de qualquer pessoa eu acho que a gente precisa entender que ninguém é e ninguém é a gente está sendo então o processo de conhecimento enquanto aquilo que nós somos e que estamos sendo ele passa por esse processo de eu reconhecer onde eu estou como eu farei para poder alcançar se eu tenho algum objetivo e de que forma a gente pode caminhar não fazendo com que um seja melhor ou pior do que o outro mas pelo contrário que a gente possa dividir saberes e construir novos saberes alfabetizar na EJA é isso é a gente pegar a parte do conhecimento que é trazida pelos alunos que já está construída ao contrário do que a gente costuma achar que costuma achar não vou fazer uma correção aqui ao contrário do que muitos costumam dizer que os alunos da EJA não tem conhecimento né que são coitado ele é lá tão nu tem tanta idade trabalha e não consegue ainda ler e escrever sim é por isso que nós estamos com as turmas de educação de jovens e adultos abertas para que a gente possa dentro desse conceito de conhecimento transformar outros conhecimentos chegando a escolarização dentro da alfabetização como um processo como um ato criador né a gente precisa pensar nisso acho que Freire foi muito feliz quando ele falou que a alfabetização é um ato criador a gente cria todo dia em sala de aula né a eu a Amanda Ana Paula a gente pega esses alunos e transforma junto com eles a gente e eles para que a gente possa chegar em outro conhecimento conhecimentos são importantes e por isso eles precisam ser ressignificados eu acho que como sempre eu brinco eu falo demais mas vamos continuar vamos lá Ana Paula pegando um pouquinho da sua fala eu vou trazer uma citação do Freire justamente sobre alfabetização ele diz que é do livro Pedagogia do Oprimido tá ele fala que alfabetização não é um jogo de palavras é a consciência reflexiva da cultura a reconstrução crítica do mundo a abertura de novos caminhos o projeto histórico de um mundo comum a bravura de dizer a sua palavra então a partir dessa citação a gente pode ver que alfabetização assim como o Diego falou ela transcende a palavra a questão da aquisição do código da escrita eu converso muito com meus alunos sobre esse processo de aquisição e procuro não padronizar na minha sala de aula a gente procura trabalhar a gente tem os assuntos comuns as nossas discussões mas eu respeito a etapa de cada aluno então dentro da dificuldade da necessidade de cada um a gente vai trabalhar essas palavras chaves essa palavra trazida pelo aluno essa palavra de mundo e a gente vai ampliar então cada um está em um processo numa etapa vamos dizer assim diferenciada então às vezes na sala eu faço quatro atividades diferentes para poder contemplar a necessidade de cada um eu valorizo muito o tempo que meu aluno está na sala de aula esse aluno ele saiu de casa ele deixou a família eu como eu dou aula por peja diurno normalmente são donas de casa que deixam os filhos ou tem os alunos que vão para a escola como é semipresencial ele fica um período estuda e dali ele já vai com o uniforme para ir para o trabalho então assim eu valorizo muito esse esforço e eu vejo que os próprios alunos eles são multiplicadores eles vão para a escola quando eles se sentem acolhidos quando eles sentem que eles estão aprendendo que eles estão construindo junto que não é um construir somente comigo mas é um construir também com os colegas de classe eles vão multiplicando aí daqui a pouco tem um vizinho um tio um neto eu tive um caso que quem estava matriculado era o neto fiz o grupo de estudos ensino remoto e no final quem veio estudar foi a avó ela ficou tão empolgada com as atividades com as discussões que ela perguntou se ela podia voltar a estudar porque claro se ela vai ser muito bem-vinda porque hoje é uma aluna assídua pergunta comenta dia que ela não consegue fazer alguma atividade professora vou fazer em casa falei não vamos fazer agora juntas ela nossa nossa senhora é fogo ela ela faz a propaganda para os familiares para a família nossa eu tenho uma professora que se importa que me ajuda que a gente sabe que quando fala se vou levar para casa ou não vai fazer ou vai pedir alguém que dê a resposta e o meu intuito eu não estou ali preocupada com respostas certas ou respostas erradas estou preocupada com essa construção do conhecimento que o erro também faz parte desse processo de alfabetização eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo produzido na minha sala de aula esse vídeo ele foi produzido a partir da sugestão de um dos nossos alunos esse aluno ele quando entrou na EJA ele sabia ler poucas coisas e com o passar do tempo agora ele já consegue ler vamos dizer assim de carreirinha ele consegue ler rápido ele tem muito orgulho disso então todas as vezes que tenho enunciado algo que eu peço para ler em voz alta no quadro vamos tentar ler ele sempre se antecipa e lê para os demais e orgulhosamente ele fala nossa eu não sabia quase nada agora eu já sei de tudo e os colegas se espelham e ficam empolgados em querer alcançar avançar também na leitura então assim um quer chamar o neto não o outro eu vou falar com a minha vizinha vou falar com a minha tia para que eles também tenham o sucesso que esse aluno teve e esse aluno ele sugeriu dentro da nossa roda de conversa que cada cada aluno fizesse uma pergunta para o outro então essas perguntas elas variam o que a escola significa para eles o que eles aprenderam porque eles querem estar ali então falando desse sentimento de pertencimento dessa autoestima desse aluno eu acho que esse vídeo é muito válido para a nossa roda de conversa tchau 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 O que você gosta da escola? Por que você não aprendia nada na outra escola? E aqui você gosta por quê? O que você gosta de fazer? Estudar. Estudar é bom o que você está falando. Você aprende muitas coisas aqui na escola? Eu aprendi. Aprende. Aprende o que você está falando. Muito bom, né? O que você gosta de fazer na escola? O que você gosta de fazer? Carre, gravar, queimar, roer. Meu nome é Mariela Adoana. Estudo aqui no centro de diretaria. Para mim a escola aqui é muito importante. Porque a gente está aprendendo muitas coisas. A gente tem outras escolas, mas só que aqui é uma coisa que está envolvendo. Para mim. Para mim está envolvendo. Para os alunos também. Para eles também está sendo muito importante. Então, para mim está sendo uma coisa boa para mim. Como eu gosto de negócio de trabalho. Eu gosto de negócio para a igreja. Negócio de bíblia. Então, para mim o estudo da alimentação é muito importante. Então, eu quero continuar. Maria, por que você voltou a estudar? Eu acho que a escola para mim é uma coisa muito importante. Para mim não. Para todos, né? É uma coisa muito importante. Eu volto a estudar porque eu preciso, né? Porque eu estou aqui na igreja. Porque eu queria uma bíblia. Porque eu queria alguma coisa. Então, para mim é muito importante. Luan, o que você acha da aula? Eu acho que o Google é ótimo. É bom. Nós aprendemos várias coisas. Aprende a ler, a escrever. Às vezes, ela vai para a educação física. Aprende alguma coisa. De jogar basquete, jogar futebol. E é isso. É muito bom aqui. Marcelo. Por que você gosta de ir para a escola? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sabia fazer nada. Eu ainda não sei que não Modi mesmo. Eu não sei. Eu já aprendi a ler. A fazer matemática. Português. Mas isso alguém. E desse um pequeno príncipe. É só isso. Nós somos da escola, seja carinho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da escola para a vida dos alunos. Uma passada geral nos alunos, vocês verem que meus alunos são totalmente... Existe uma diversidade. Ali eu tenho alunos inclusos, tenho na verdade três alunos inclusos. E outros alunos com outros tipos de dificuldade. E eu procuro estar sempre incluindo, mesmo diante da dificuldade, da limitação de cada um, para que todos participem das atividades. Ali eu tenho o Leandro, que é um aluno que tem múltiplas deficiências. E ele ao lado dele tem a mãe. Porque o Leandro, apesar dele ter muita dificuldade na parte oral, é um aluno que surpreende muito. Ele gosta de participar. Ele gosta de aprender. Mesmo a atividade dele sendo diferenciada, ele faz questão todos os dias de copiar do jeitinho dele, o cabeçalho, quando tem atividade comum, quando tem discussão. Então essa mãe ali, ela fica como, de certa forma, uma intérprete. Porque, assim, eu, no meu dia a dia, quando ele fala, eu entendo muitas coisas. Porque a gente, o professor, ele passa a ser um pouquinho mãe, um pouquinho psicólogo. Então, assim, ele conversando comigo, eu entendo numa boa. E a gente vai dialogando com as limitações, mas a gente vai se compreendendo. E essa mãe participou da roda de conversa. Justamente porque ele queria expressar, não somente com palavras, ele queria falar frases, ele queria perguntar para os colegas. Então, esse momento, fazer da sala de aula um momento integrador e inclusivo para os alunos com diferentes dificuldades ou deficiências é muito importante. Eu acho que a prática alfabetizadora também passa por aí. Porque muitas vezes a gente vê o aluno com uma deficiência e a gente subjulga que aquele aluno não vai conseguir tanto progresso. E muitas das vezes a gente, como professor, a gente se surpreende. O Leandro me surpreendeu muito. Aí eu tenho também o Alessandro. O Alessandro, em outras escolas, ele tinha medo dos colegas, medo de interagir. E hoje o Alessandro, ele tem uma super autoestima. É porque não apareceu ali. Ele, quando na roda, quando ele vai falar dos alunos, ele não fala os alunos, ele fala meus alunos. Porque ele se sente pertencente. Aqueles alunos ali fazem parte dele. Então, ele conversa, ele interage. Os colegas ajudam, tem prazer de sair. Posso ajudar? Pode. Eu estou sempre colocando atividades diferenciadas. Às vezes eu levo um quebra-cabeça. Vamos trabalhar esse raciocínio lógico com quebra-cabeça. E um aluno que tem problema motor, ele já não consegue pegar as peças, mas ele consegue apontar as peças. E tem um aluno que ele já não consegue compreender o formato das peças pra ele poder juntar. Então, eu junto um com o outro, o que consegue identificar vai apontando e o outro vai montando junto. E assim a gente faz uma rede de apoio entre os próprios alunos. Eu acho que isso faz com que a turma cresça, que a turma se fortaleça, fortaleça o pertencimento à escola e diminua a evasão. Porque não é simplesmente estar ali na escola pra receber um saber pronto. Ali a gente faz na escola uma comunidade de saber. A partir disso, a gente pode pensar também um pouquinho do currículo. E diante de tudo que a gente falou, como considerar uma lista de conteúdos, competências e habilidades como currículo? A gente pensa currículo como muito mais do que isso. Professores e alunos são produtores de currículo. Produzem conhecimento, ampliam sua visão de mundo a partir da dialogicidade, da ação e da reflexão. É a gente ter sempre em mente que aquela BNCC, que aquele currículo, aquela grade curricular pronta, ela é somente um texto. Que ela, quando a gente lê e quando a gente interpreta e quando a gente leva pra nossa sala de aula, elas estão sujeitas à performatividade. Esses textos, eles performam. O professor e o aluno vão significar eles de acordo com as suas vivências e de acordo com os seus conhecimentos. Amando e Diego, gostariam de falar algo? Sim. Então, eu trago aqui um trechinho que eu tirei do livro Dicionário de Paulo Freire, que ele fala, O currículo, na acepção freiriana, é a política, a teoria e a prática do que fazer na educação, no espaço escolar e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa perspectiva crítico-transformadora. Para pensar um currículo que possibilita a transformação, faz-se necessária uma gestão democrática e participativa, onde a comunidade escolar decide qual currículo interessa, respondendo para quê, para quem e a favor de quem. A cada trimestre, a gente tem o hábito lá no CREJA de começar o trimestre perguntando aos estudantes. A gente faz aquela roda de conversa, como de costume, né? Só que com a intencionalidade de saber o que eles gostariam de aprender naquele trimestre. E é impressionante como eles trazem coisas. São muitas demandas. Não é possível atender todas ao mesmo tempo. Mas a gente percebe que essa ação de trazer os estudantes para junto e direcionar esse processo de ensino-aprendizagem, ele é muito significativo, né? Teve um ano que a gente comemorou, em 2019, a gente comemorou o aniversário de 15 anos do CREJA. E a gente trabalhou ali sobre as memórias, identidades e histórias que nos unem. E eles puderam conhecer como a escola exclusiva para jovens e adultos foi criada, entenderam que fazem parte dessa história e como ela era importante para uma conquista da EJA, né? Além de trabalharmos sobre o CREJA, trabalhamos em conjunto com as histórias, memórias e identidades de cada estudante. E do lugar, do seu lugar onde eles nasceram, né? No caso. E foi uma experiência muito significativa, porque nessa turma, especificamente, havia uma diversidade de naturalidade muito grande. Era praticamente um aluno de cada estado. E isso foi muito rico. Trabalhamos as memórias que eles tinham, tanto que eles traziam da infância, né? Como de pessoas que contaram para eles, os pais, os parentes, porque muitas coisas eles não lembravam, porque vieram muito crianças, né? Então, as memórias que eles tinham foi daquilo que eles ouviram. E, assim, foi muito interessante, porque a gente começou a conversar sobre essas histórias, sobre essas memórias. E, a partir desses registros, a gente identificou questões sociais que permeavam essas memórias que eles traziam, né? E, durante esse processo, quando a gente já estava finalizando o trimestre, que a intenção era aquele trimestre, o estudante sugeriu, professora, por que a gente não continua? E, agora, a gente pesquisa a história do local que a gente mora hoje, né? E por que não seguir aquela sugestão que já estava linkada, inclusive, com o que a gente estava trabalhando? E, aí, ele sugeriu que a gente pesquisasse sobre esse local de moradia atual. Começamos a trabalhar memórias do meu local atual. Fomos várias vezes ao laboratório, que também era uma demanda deles, né? De usarem o computador, de navegarem pela internet. E, aí, com o auxílio tanto de professores quanto de estagiários que estavam conosco naquele momento, foi uma pesquisa muito rica. Eles descobriram muitas coisas sobre o bairro que moravam e eles não tinham nem ideia, né? E, aí, ficavam surpresos quando descobriram que, por aquele lugar, passava um rio. Por aquele lugar, ali, tinha passado... É, foi construído, no caso, a construção da Linha Vermelha, lá no Rio Comprido. E, assim, eles vieram trazendo muitas questões e muitas memórias que eles não se davam conta, né? Fizemos um levantamento dos problemas de cada bairro que funcionava bem, que faltava. E, aí, começaram a ter uma visão crítica do que eles poderiam fazer para tentar, de alguma forma, mudar aquela situação, né? Então, assim, e, aí, começando... Mas, para quem que a gente pode reclamar, professora? Qual é o órgão que a gente reclama? É o Estado? É a Prefeitura? E, assim, a gente foi conversando. Foi um projeto muito legal que veio de uma demanda do estudante e que todo mundo, ali, saiu satisfeito com isso. Então, assim, o currículo, ali, precisa ter a participação, sim, do estudante, né? Para que ele seja significativo para esses sujeitos da EJA. Diego? Aproveitando da fala da Amanda, né? E colocando um pouco sobre essas questões também, eu me recordo da escola que eu sou regente, né? Que é a Escola Municipal Fernando de Azevedo. Também tem um peixe adiurno, como é o caso da Ana, como é o caso da Amanda, no Creja, né? Na qual a gente está, assim, é um peixe novo, né? Em 2019, a gente está criando as nossas identidades, reconstruindo e construindo. Como diz, né, Paulo Freire, que quando a gente dialoga, a gente perpassa o mundo, reconstrói, ressignifica. E a gente criamos, né, um projeto chamado Vozes do Peixe, na qual faz exatamente o mesmo processo que a Amanda colocou, que é de sentar com os estudantes, conversar. Fizemos isso virtualmente por conta da pandemia. E, então, a gente precisa compreender, né, pelo menos eu acho, é uma da visão minha que perpassa vários autores, de que o currículo é um território de disputa, né? Ele tem a ver com essa questão da gente disputar locais como atos políticos, como Paulo Freire fala. Então, pensar em currículo enquanto produção de conhecimento, que foi aquele conhecimento que conversamos antes, e trazer esse conhecimento como protagonista desse processo de alfabetização, que é o que nós fazemos dentro da sala de aula, é o que realmente dá ao EJA, né, à educação de jovens e adultos, a diferença enquanto modalidade. Se a gente pensar que existe uma diferença entre viver e existir, e a gente existe a partir do momento em que a gente nasce, mas a gente vive a partir do momento que eu me reconheço, e esses indivíduos se reconhecem enquanto produtores de conhecimento, enquanto produtores de currículo, enquanto produtores do próprio processo de alfabetização, e não como um banco, onde eu deposito como educação bancária, a gente pode pensar, sim, em perspectivas de alfabetização que perpassem curricularmente quanto à produção do aluno. O aluno, ele produz alfabetizações, né, não é só a alfabetização, um processo de decodificação, mas ele produz alfabetizações a partir do momento que ele é protagonista da própria construção de conhecimento. Ana, seu microfone está bem fechado, amiga. Fechei aqui porque tentaram me ligar, aí eu tenho que... Coisas de live. Com certeza. Quando a gente fala dessa alfabetização e que o aluno é a protagonista e que ultrapassa a decodificação, a gente até tem o letramento, mas eu acho que ela vai muito além. Porque tem o uso social da escrita, mas para esse aluno não é somente um uso social. É desenvolver um sentimento de pertencimento ao mundo. É saber que a sua história tem valor. descobrir que aquele seu conhecimento que antes ele achava que não fazia parte, que não era valorizado, que não fazia parte desse mundo letrado, ele faz parte sim e ele dá a sua contribuição para o mundo de forma crítica. A partir dessa perspectiva, a gente também continuar falando de práticas alfabetizadoras, eu trago dois questionamentos para a gente poder pensar um pouquinho. É possível reproduzirmos a experiência de Angicos como ela se deu nos anos 60? O outro questionamento é existe um modelo único de prática alfabetizadora? Passando aqui pelo primeiro questionamento, é possível reproduzir a experiência de Angicos como se deu hoje? A experiência de Angicos foi única. Apesar de trabalharmos com os preceitos e os ensinamentos que essa experiência nos deu, ao levarmos essa perspectiva preiriana para a nossa sala de aula, nós vamos construir outras experiências tão ricas quanto foi a de Angicos, tão significativa quanto a de Angicos. Aquela experiência foi uma experiência localizada, contextualizada, com o tempo, com o local, e a nossa prática alfabetizadora, ela também deve ser contextualizada com o nosso tempo, com o tempo que ela ocorre e contextualizada com a vida dos alunos. Eu acho que a concepção de Paulo Freire, ela nos estimula a isso, a essa reflexão, é trazer esse conhecimento de mundo. E existe somente um modelo de prática alfabetizadora, aqui nós estamos em três professores alfabetizadores. Eu tenho certeza que serão três práticas alfabetizadoras diferentes, ainda que baseado na perspectiva de Paulo Freire, porque os nossos alunos são diferentes, a localidade onde nós trabalhamos é diferente, as histórias de vida são diferentes, e esse tecer do saber vai ser diferente, porque ele vai vir a partir do conhecimento do meu aluno, a partir dos conflitos e das disputas no currículo. Então, acho que essas são questões que a gente pode, como professor, parar para pensar, e está sempre, porque normalmente sempre aparecem modelos, informações ou documentos oficiais, sempre aparecem modelos para alfabetização. Mas é muito importante o professor da EJA saber da sua importância, da importância do seu aluno nessa produção do currículo. Não desfazendo, não significa que o professor não tenha que saber técnicas de alfabetização, ele não precisa ter conhecimentos, mas significa que essa prática dele é uma prática contextualizada, é uma prática que passa, sim, por disputas, por negociações dentro desse espaço escolar. Diego e Amanda, gostariam de contribuir? Amanda, eu acho super legal você trazer aquilo que a gente tinha conversado com a gente sobre Carolina Maria de Jesus. Já joguei a deixa e deixei contigo. A gente desenvolveu um trabalho de escrita autoral com a turma e foi um trabalho em cima do livro da edição popular Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. E a proposta era, a cada dia, a gente fazer a leitura de um escrito, de cada data, fazendo a roda, a gente conversava sobre as questões sociais que perpassavam por esse diário. e foi sugerido, a gente sugeriu o que propomos, se eles queriam escrever o diário deles. E eles ficaram super animados, até porque escrever sobre cada um, cada um escrevendo sobre si, é muito mais fácil do que eu buscar outros assuntos para escrever. E foi uma experiência muito significativa. Cada um nomeou o seu diário de uma forma que achava melhor. Um disse, colocou só meu diário, o outro disse, meus dias especiais. Então, assim, se reconheceu que os dias são especiais por mais comuns que sejam. Meu lindo diário, meu diário precioso, e uma infinidade de outros nomes que eles foram dando aos seus diários. e contavam com o maior orgulho. Depois eles falavam, olha, gente, a gente não precisa colocar, vocês não precisam ler aquilo que vocês escreveram. Não, a gente quer ler. A gente quer ler. E, assim, cada um fazia leitura diariamente, tanto do livro da Carolina de Jesus, que a gente conseguiu reproduzir, dessa edição popular para cada um, e cada um fazia leitura daquele registro que havia feito dos seus dias. e interessante que tinha uma estudante que ela falava que ela não tinha nada de bom para escrever. E essa estudante, ela havia falado que não tinha nada para contribuir para escrever, né? E aí a gente começou a questionar, como assim, você não tem nada, você não faz nada? O que você faz durante o dia? E ela passou, ah, eu cozinho, eu limpo a casa. Então, você pode escrever isso, nada te impede, né? E aí ela começou a escrever coisas, eu acho que ela, parecia que ela queria que acontecesse, né? Ela escrevia que o filho levava ela para passear, que o filho ajudava a escrever, a fazer o trabalho da escola, né? Então, assim, a gente foi percebendo que além daquilo que eles de fato viviam, foi registrado também ali situações que eles queriam que de fato acontecesse na vida deles particular, né? Então, assim, foi uma experiência muito significativa. Eu sugiro que vocês possam fazer essa experiência com seus estudantes, porque foi muito bom, não só para eles, mas enquanto professora, enquanto formadora, enquanto formação, para mim, foi muito bom, tá? E passo a palavra para o Diego. Eu acho interessante a gente ouvir o relato da Amanda sobre esse protagonismo de escrita e tudo mais, porque muitas das vezes a gente pensa em criar coisas muito mirabolantes para a gente pensar em alfabetizar, né? Lembrando que lá em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire fala sobre os famigerados temas geradores, né? Na qual a gente poderia pegar dentro da realidade usando o papel de investigador do professor para poder a gente desenvolver o processo de alfabetização através também dos temas geradores, mas da palavra geradora, que é o que acabou se diversificando mais dentro do processo educacional que a gente tem por aí, o processo de escolarização. de qualquer modo, eu acho que a gente precisa evidenciar dentro da prática de sala de aula e da nossa fala enquanto educação de jovens e adultos de que o nosso aluno é um ser histórico, ele é diferente como a Ana Paula falou, ele vai ter vivências diferentes como a Amanda colocou, e o processo de alfabetização, eu coloco, ele é total e plenamente diferente para cada aluno. Então eu, enquanto professor da EJA, eu preciso estar preparado para me defrontar com realidades que não são só diversas, que são realidades marcadas por esse último ônibus que Miguel Arroio coloca quando ele fala lá no livro dele do Passageiros da Noite. Apesar de eu, a Ana Paula e a Amanda sermos professores de EJA diurno, nós temos, eu como acompanhante do PEJA da 13, nas nossas 14 escolas de EJA, nós temos muitos e muitos estudantes que lutam contra tudo aquilo que retiram eles desse processo de escolarização. Então dar protagonismo dentro do processo de alfabetização é o ponto principal que eu posso colocar como conteúdo alfabetizador. Se a gente tira esse protagonismo do aluno, nós retiramos dele também essa ideia de que ele é produtor. Então que a gente possa continuar dentro das nossas práticas, dentro das nossas salas de aula, fora das nossas salas de aula, nas nossas falas e nas nossas vivências, reconhecendo que todos e que cada um são sujeitos históricos e produtores de conhecimento. São pessoas que alfabetizam a gente como a gente pode levar a elas o processo de alfabetização. Eu me alfabetizo todo dia quando Dona Domingas entra na minha sala rindo, apesar de eu conhecer a história de vida tão sofrida dela. Eu me alfabetizo todos os dias quando eu entro na minha sala e me deparo com a Olímpia que me mandou mensagem agora porque tem no celular professor, estou esperando você. Isso é isso é o amor aos homens que não é piegas, como o Paulo Freire fala no Pedagogia do Oprimido, mas que leva a gente a agir em troll e a favor daqueles que ninguém quer agir. Então, alfabetizar na educação de jovens e adultos é tomar para si a responsabilidade de que nós somos os sujeitos que vão fazer muitas das vezes o papel do Estado que não garantiu naquele momento mas que hoje através da lei precisa garantir esse processo de escolarização. Nós seremos aqueles sujeitos em que o nosso aluno vai olhar e vai falar eu ainda tenho uma esperança na qual eles vão esperançar que a gente nunca perca esse esperançar dentro desse processo que é lindo e maravilhoso mas tem um monte de pedra no meio do caminho como diz o famoso poema que havia uma pedra no meio do caminho. Amanda, meu amor minha amiga vou passar para você para você fazer aquela leitura que a gente tinha combinado para a gente e a Amanda quer a Ana Paula quer falar mas eu acho que o microfone ela está fechada. Antes de passar para a Amanda para a Amanda finalizar dentro da sua fala Diego só fazer uma citaçãozinha na verdade não é bem uma citação no livro Pedagogia da Autonomia se a gente for pegar lá o sumário a gente vai ver uma grande lista assim ensinar exige ensinar exige várias coisas que o ensinar exige o ensinar alfabetizador e eu vou falar só algumas dentro do que você dentro da sua fala que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos existe risco aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação querer bem ao outro foi o que você acabou de falar agora passo a palavra para a Amanda eu vou compartilhar com vocês alguns trechos do texto ler devia ser proibido foi escrito por Guilmar de Gramont a pensar fundo na questão eu diria que ler devia ser proibido afinal de contas ler faz muito mal mas faz muito mal as pessoas acorda os homens para realidades impossíveis tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem a leitura induz a loucura desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social afinal de contas a leitura desenvolve um poder incontrolável liberta o homem excessivamente sem a leitura ele morreria feliz e ignorante dos grilhões que o cercam sem a leitura ainda estaria mais afeito a realidade cotidiana se dedicaria ao trabalho com afinco sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação ler pode provocar o inesperado pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos ler pode gerar a invenção pode estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido ler pode ser um problema pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos em um mundo administrado onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que desejam se todos pudessem articular bem suas demandas afincar sua posição no mundo a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade além disso a leitura promove a comunicação de dores alegrias tantos outros sentimentos a leitura é obscena expõe o íntimo torna coletivo individual e público o secreto o próprio a leitura ameaça os indivíduos porque os faz identificar suas histórias a outras histórias torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro sim a leitura devia ser proibida ler pode tornar o homem perigosamente humano a leitura quando eu conheci esse texto ele foi de extrema importância eu li com os meus estudantes e assim foi muito bom eles gostaram muito entenderam porque é tão difícil às vezes pra eles foi tão difícil retornar à escola mas que isso dá um certo estímulo que a leitura ela é importante não só a leitura do mundo não só a leitura da palavra mas a leitura completa eu ler e entender o que eu estou lendo e eu poder opinar criticamente sobre a leitura que eu estou fazendo muito obrigado professores Ana Paula Diego e Amanda agora é hora da nossa roda de conversa Diego você tem como uma das suas funções acompanhar e fomentar ações formativas considerando que Paulo Freire defende o diálogo e a troca de conhecimentos e saberes como possibilidade para mudança nos conte um pouco como os princípios freirianos influenciam as ações que você planeja e desenvolve na gerência bom costumo brincar com as pessoas mais à minha volta que se a gente deixar a gente segue exatamente o que Guimarães Rosa coloca que é o correr da vida que tudo embulha eu acho que o primeiro ponto da gente pensar numa formação continuada progressiva que a gente tenha que pensar nos princípios freirianos é ter coragem porque se a gente não tiver coragem para a gente poder pensar numa formação continuada em algo que traga Paulo Freire nesses tempos tão difíceis à luz da nossa prática a gente realmente não vai conseguir avançar mas então para a gente poder responder um pouquinho disso eu resolvi trazer para vocês a minha experiência nesse quesito quando a gente se deparou com a questão pandêmica eu fiquei pensando de que forma dentro da nossa gerência de educação da décima CRI para quem conhece o território da décima CRI um território que costuma eu vou brincar que fica na pontinha da nossa cidade com várias peculiaridades e com várias vivências específicas que precisam ser valorizadas como a gente veio falando nesse processo de alfabetização como que eu vou valorizar isso e vou colocar isso em prática e aí conversando com os professores orientadores das nossas 14 escolas nós desenvolvemos uma formação continuada ao longo de todo o ano de 2021 que ganhou o título de vivências do PEJA da décima CRI trocando experiências essas formações foram desenvolvidas por conta da pandemia no modelo de live com algumas interações a gente tentou desenvolver essas interações mas elas foram feitas por professores da própria décima CRI dentro da vivência que eles têm no projeto de educação no programa de educação de jovens e adultos então a gente teve o trabalho do professor alfabetizador como desenvolver jogos matemáticos a música na EJA como trabalhar história e geografia no processo de integração como desenvolver a educação física e uma das coisas que eu sempre converso com os professores orientadores e com os professores que fazem parte das nossas formações que são todos né é que a gente precisa valorizar o diálogo antes de qualquer coisa então um dos pontos que eu tento colocar quando eu vou fazer um planejamento né ou quando a Cristiane Estancato que é a nossa gerente de educação planeja algo que ela também coloca isso é perguntar né o que vocês acham como poderíamos fazer é fazer o papel do professor como investigador como diz Paulo Freire lá no pedagogia do oprimido e eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz com a valorização dos saberes docentes e das identidades docentes como fala Arroio também né o direito a saberem-se né os professores da décima clínica estão tendo esse protagonismo muito legal e trocando experiências então assim como eu faço com que Paulo Freire faça parte da prática e da formação é trazendo esses saberes docentes para dentro das nossas formações valorizar o outro nesse processo como se o outro tenha também algo a ensinar a gente como Paulo Freire fala no ponto principal de toda obra dele eu acho que é o ponto chave não só na sala de aula mas também no aspecto formativo dentro da questão da formação de professores da formação continuada ou de qualquer tipo de formação humana seja ela uma educação formal seja ela uma educação popular seja ela uma educação de jovens e adultos valorizar o outro a sua prática e a sua vivência é o que pode fazer com que a gente tenha assertividade naquilo que a gente está fazendo no livro A Pedagogia da Esperança temos um diálogo entre Freire e um camponês que insiste que Freire falava de um lugar de quem sabia mais do que eles Freire então lança a ele um desafio eu gostaria de lhes propor um jogo que para funcionar bem exige de nós a absoluta lealdade eu vou dividir o quadro negro em dois pedaços em que irei registrando do meu lado e do lado de vocês os gols que faremos eu em vocês vocês em mim o jogo consiste em cada um perguntar algo ao outro se o perguntado não souber responder o gol é do perguntador começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a vocês a essa altura precisamente porque assumira o momento do grupo o clima era mais vivo do que quando começáramos antes do silêncio primeira pergunta o que significa a maieutica socrática gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim disse Freire houve uns cochichos e um deles lançou a questão que é curva de nível não soube responder registrei um a um e foi assim até o 10 professora Amanda muito se fala sobre a diversidade na eja pensando sobre isso como você lida em sua prática pedagógica com essas diferenças os diferentes saberes e as múltiplas percepções sobre o mundo o áudio Amanda desculpa gente eu acho que a gente já conversou um pouquinho disso durante todo o nosso diálogo né e eu acho que começa justamente na dialogicidade o diálogo ele é importante eu preciso conhecer o estudante que eu estou trabalhando que está ali na minha sala de aula e independente da idade eu procuro respeitar os saberes de cada um as experiências de vidas que eles trazem os conhecimentos de mundo que eles têm porque isso faz parte do processo educativo eu me coloco num lugar de humildade mesmo em que não sei tudo que eu aprendo muito com eles o tempo todo todos os dias e acredito no potencial de cada um levando em consideração suas limitações e principalmente deixando evidente para eles que cada um tem potencial de aprender mais de se desenvolver mais né e sempre aberto ao diálogo e ouvindo com atenção porque não adianta também eu fingir que estou ali ouvindo o estudante e não estou prestando atenção do que ele está falando né então assim eu procuro muito esse lugar de escuta né esse lugar de troca e que é muito válido para dentro da minha prática eu vejo isso como como um ponto principal ah eu gostaria até inclusive eu esquecia de deixar uma leitura um pedacinho aqui do livro do livro pedagogia do oprimido que ele fala a autossuficiência é incompatível com o diálogo os homens que não tem humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo então eu procuro estar sempre nesse lugar de humildade de escuta atenta desses estudantes perfeito obrigada Ana Paula em a pedagogia da autonomia Freire nos diz a educação é uma forma de intervenção no mundo assim sendo compreendemos que uma formação continuada pautada na prática docente e em sua constante reflexão é um dos caminhos para a construção de novas possibilidades de se conceber a pluralidade de conhecimentos e de outros modos de pensar a relação de ensino com os estudantes pensando na sua conscientização liberdade emancipação como os processos formativos que você vivencia e vivenciou durante sua trajetória formativa contribuem para o seu fazer pedagógico alfabetizador eu gostaria de inverter um pouquinho essa pergunta a pergunta é como os processos formativos que você vivencia ou vivenciou na sua trajetória contribui para o fazer pedagógico alfabetizador eu digo como os fazeres como o meu fazer pedagógico alfabetizador contribuiu para o meu processo de formação eu sou professora desde os 17 anos então eu era uma menina eu tinha lá um ensino normal e todo o meu processo formativo todos os estudos todos os cursos que eu busquei eles estavam pautados a partir da minha prática por inquietações que surgiram a partir da sala de aula então esse saber da sala de aula às vezes a gente valoriza tanto esse saber formativo acadêmico mas a gente também precisa valorizar esse saber construído entre os pares então eu acho que a formação continuada ela é muito importante ela contribui para que a gente reflita sobre a nossa prática e traga de repente algumas respostas que a teoria e a prática juntas elas são muito importantes mas quem me conhece sabe que eu sou uma eterna estudiosa estou sempre fazendo curso sempre estudando sempre buscando caminhos para ajudar a minha prática então acho que a minha prática ela foi a condutora desse meu processo formativo quando eu fui fazer psicopedagogia por exemplo eu só fiz o curso de psicopedagogia porque eu tinha uma situação em sala de aula de um aluno que estava em investigação para ser incluído e eu precisava lidar com esse aluno queria ter respostas para ajudar esse aluno nesse desenvolvimento nesse aprendizado então eu fui buscar esse aporte teórico quando eu fui fazer o mestrado eu como professora alfabetizadora não poderia falar de outra coisa fui estudar sobre uma escola que trabalhava com alfabetização de crianças e adolescentes em situações de rua então contribuiu também com o meu fazer como professora alfabetizadora hoje no doutorado a minha linha de pesquisa é currículo mas o meu estudo eu vou estudar sobre as políticas a política nacional de alfabetização então eu estou sempre buscando sim novos conhecimentos mas sempre atrelados a essa minha prática valorizando essa prática e complementando com esse saber acadêmico perfeito no livro pedagogia da pergunta Freire faz um forte convite para a valorização do diálogo como uma experiência intelectual interessante criativa e que rompe com a tradição individualista da criação vocês podem nos contar alguma prática que realizam e em que esse princípio freiriano fica evidente eu creio que a gente trouxe diversas práticas do nosso cotidiano na qual a gente baseia exatamente a questão da indagação que é o papel investigador do professor né e também com a valorização do outro enquanto produtor de conhecimento e de cultura eu queria trazer para vocês bem rapidinho uma coisa que eu vivi agora semana passada né a gente resolveu conversar sobre o tubo rosa né e falar sobre as questões que permeiam isso e tudo mais e aí um aluno meu me trouxe uma indagação do nada no meio daquele planejamento perfeitinho sabe que a gente nunca consegue colocar em prática a gente faz aquele planejamento lindo olha que maravilhoso no final das contas não dá certo e aí por que rosa por que não é outra cor por que rosa não é cor de mulher e a gente acabou numa grande discussão sobre gêneros sobre práticas sociais atrelados a homens e mulheres ou como ser homem como ser mulher e etc se a gente não pensar na pedagogia da pergunta a gente silenciaria esse aluno para poder colocar em prática lindamente aquele planejamento não eu guardei na gaveta em outro momento a gente pode até aplicar com uma outra visão mas acabou virando uma roda de conversa acaba sendo quando a gente traz um tema ou quando eles trazem um tema a nós então eu creio que essa prática quando a Amanda trouxe a prática do diário que se tornou algo próprio dos alunos quando a Ana Paula trouxe a roda de conversa que foi uma intenção do aluno todas essas nossas práticas respondem a essa questão de como a pedagogia da pergunta faz parte da nossa vida o diálogo na prática alfabetizadora ela está sempre presente não tem outro caminho você deu esse exemplo do seu aluno do Outubro Rosa eu com meu aluno nós estávamos estudando discutindo sobre a questão das mulheres ganharem menos então era até uma atividade da apostila que tinha gráficos e que ali dizia que os homens estudavam menos então assim aquela era para ser uma discussão sobre o direito das mulheres mas ele já trouxe para a vida dele e falou assim eu não vou desistir esses homens desistiram mas eu não vou desistir eu vou continuar estudando professora realmente vocês têm que ganhar mais mas eu não vou desistir então assim a conversa ela já passou para um outro uma outra demanda e isso é legal que a gente vem com uma ideia de planejamento e essa ideia foge mas ela não fica empobrecida muito pelo contrário ela é enriquecida pela fala e pelos diálogos dos nossos alunos quando a gente faz uma roda de conversa quando a gente propõe uma escrita coletiva de um texto sobre determinado tema que cada um faz a sua contribuição e o professor utiliza o professor como escriba então acho que assim o diálogo é o fio condutor da prática alfabetizadora da EGE e ainda em concordância com a Ana Paula e com o Diego também numa conversa sobre a mulher e o trabalho um estudante adolescente que fazia parte da turma ele achou que a mulher que não trabalhava fora não trabalhasse o trabalho de casa não contaria e que ele não de modo algum ele deveria dividir a tarefa de casa com uma mulher então assim a gente também foi entrando em outras situações o planejamento ele sempre tem precisa ser flexível por conta disso para dar conta dessas situações de sala de aula e assim foi uma outra conversa também não teria como deixar para depois como o Diego falou então a gente foi mudando o caminho e tudo por conta do diálogo pela possibilidade do diálogo ele é fundamental na nossa prática não tem como não dialogar uma coisa que nós já abordamos durante a conversa mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho nesse final é sobre a afetividade a gente está falando sobre diálogo mas a afetividade ela está super presente esse acolhimento do saber do outro essa afetividade que faz com que o outro se exponha para você o aluno quando se expõe para você que ele passa os saberes ele está demonstrando uma confiança e esse relacionamento entre alunos e professores na EJA parte de uma afetividade verdade bom e se vocês pudessem indicar algum livro de Paulo Freire que considerem indispensável para a formação do professor da EJA qual seria e por que? unanimidade pedagogia da autonomia da autonomia exatamente porque fala tanto da participação ativa do aluno e essa importância da história de vida quando também fala muito da prática docente dessa prática potencializadora não é uma prática igual a gente fala da muito da educação libertadora mas não é uma educação não é o professor libertando o aluno é a prática potencializando o aluno para que ele se liberte tanto que ele fala que ninguém ensina ninguém os alunos as pessoas aprendem juntas então eu acho que a pedagogia da autonomia ela vai contribuir muito fazer do professor para essa reflexão ele serve até como uma autoanálise mesmo a autocrítica da sua prática será que eu já alcancei qual o ponto daqui que eu alcancei o que eu ainda preciso desenvolver o que ainda está em desenvolvimento e aquilo que eu ainda não consegui alcançar então assim eu acho que para mim foi um livro principalmente quando eu saí do ensino médio normal quando eu fiz pedagogia eu acho que eu sou a única pessoa que fez pedagogia duas vezes eu fiz bacharel em pedagogia depois eu fiz a licenciatura e assim para mim foi muito válido pedagogia da autonomia porque ele me deu realmente um norte quando você entra em sala de aula você ali sozinha é você e os alunos então ele para mim foi muito válido principalmente no início e continua sendo válido hoje porque hoje eu posso perceber o que daqui eu já desenvolvi e o que ainda precisa ser desenvolvido professores Ana Paula Amanda e Diego a conversa está muito rica mas eu vou precisar encerrar o nosso encontro muito obrigado pelo aprendizado de hoje e eu posso dar 60 segundos um minutinho para as palavras finais de cada um vocês querem se despedir? quero aproveitar então esses 60 segundos para agradecer a Gaia a Geja a gerência de educação da Décima Crê na pessoa da professora Cristiane Estancato a Décima Crê através da professora Gracinha a todas as 14 escolas de Peja da Décima Crê que estão aqui comigo hoje porque a prática deles é a minha prática e a gente vai caminhando junto e dando as mãos e não esqueçam falar de educação é falar de um ato de amor aos homens como diz Freire se a gente não pensar em educação e educação de jovens e adultos com amor a gente não consegue pensar realmente em educação muito obrigado agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês participando desse momento tão especial para a Eja nessa roda de alfabetização agradecer a Geja pelo convite a gerência de alfabetização a direção da minha escola também agradecer a cada um pelo compartilhamento dos saberes foi muito rico para mim e dizer que para ser professor da Eja precisa ser humilde humilde e ter ouvidos atentos aqueles que tiveram por muitos anos a voz negada então muito obrigada agora sim professora Ana Paula também gostaria de agradecer a todos os envolvidos na roda de conversa agradecer a minha escola seja a CARI os professores que é no dia a dia que a gente troca com os pares agradecer os meus alunos porque são eles que enriquecem a nossa prática que nos fazem ser diferentes e refletir diariamente sobre o nosso fazer pedagógico então assim estou muito agradecida eu acho que esse momento foi um momento assim muito rico gostaria de agradecer o Diego pela troca a Amanda esse realmente foi um grupo assim muito especial e até a próxima obrigada professores muito obrigada também a vocês profissionais de educação da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro por terem nos acompanhado até agora é bom lembrar que você deve acessar o link de avaliação da jornada disponível no chat ok só assim será possível você imprimir o certificado de participação e não custa nada repetir também que todos os encontros dessa semana de alfa vão ficar disponíveis no canal da Multirio no Youtube por isso aproveite para se inscrever lá e marcar o sininho de notificações combinado? e no portal da Multirio você pode acessar muitos materiais educativos que podem ajudar no seu trabalho de alfabetização a gente se despede com o seguinte desejo que você pense em como a autonomia de Freire pode estar presente na vida dos nossos alunos tchau dizer até logo é o que podemos fazer mas o convite é que esta reflexão toda ela esteja sempre presente em sua prática docente até logo tchau tchau tchau